Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lino, canal é Dicas da Lini E hoje eu vou fazer um vídeo muito legal pra vocês Que é comer 24 horas, comida só com a letra N E E gente, hoje eu só vou comer coisas com a letra N, né É muito bom que tem Nutella, tem Nock, que é tipo uma das minhas comidas favoritas, eu amo E a água vai ser livre, né gente, se a gente não beber água, né Então vamos lá no canal Família Atrapalhada, que lá a gente sorteou as letras E lá a gente vai mostrar o que a gente vai comer Aqui eu vou mostrar o que eu vou comer E lá minha mãe vai mostrar o que ela vai comer com a letra dela, meu pai, meu irmão Então vamos lá que tá muito legal E gente, tipo assim, muita coincidência, eu tirei N de Nini Então, gente, muito legal Então, vamos começar Nini, fazendo o que? O que? Tá fazendo o que? Tô vendo Lucas Rangel E aí, vamos começar no café da manhã Qual que era a sua letra mesmo? N N, será que a gente conseguiu alguma coisa com N? N, a gente conseguiu, sabe o que é pra você? O que que será, hein? Café da manhã com coisa com a letra N Será que ficou legal, hein? Gente, olha, que legal, nunca tinha visto negresco aqui Hum, teve sorte Eu amo negresco, gente, amo Inescal E deixa um pedacinho pra mim, tá? Você não pode É um pedacinho É um pedacinho Gente, eu já tô aqui, né? Eu vou começar a comer aqui meu café da manhã Eu já tô tomando Inescal Gente, já tá dando a hora do almoço Eu estou morrendo de fome Que até agora eu não comi nada, né? Só comi o café da manhã E eu estou brincando de slime Vendo o Riverdale Eu tô na terceira temporada E indiquem aí séries Nos comentários Porque eu já tô terminando o Riverdale Eu acho que só vai lançar mais temporada ano que vem Então me indiquem séries Gente, agora é a hora do almoço Eu só tô comendo aqui Uma coisa que eu amo Que é uma das minhas comidas favoritas Que é nhoque, gente E minha mãe está comendo bife e brócolis Eu amo brócolis, gente E o Lucas e o papai estão no cabelo leleiro Porque o Lucas foi cortar o cabelo Também vai fazer uma coisa no cabelo dele E meu pai tá lá junto com ele, né, gente? Então, por enquanto, eu e a minha mãe já vai almoçar E, gente, eu encontrei esse néctar de laranja Então eu posso tomar Gente, agora é a hora da sobremesa Eu estou aqui tomando o néctar de uva Que vale, né, que é o néctar Eu gosto com ele E Nutella Gente, olha como que é a molinha Porque tá tão calor, gente Então... Então... E o que você tá fazendo aí, Nini, assistindo? Youtube, pra variar Claro Olha a mamarangona Gente... Gente, não liga essa minha cara, né? Olha isso Meu cabelo Tá super lindo, né? E agora o meu lixinho da tarde é... Nectar 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 Nossa, tô louca Nectar de maracujá E... Negresco cookie, gente E de jantar Vai ser nhoque de molho branco Com brócolis Então, gente Eu não encontrei muita coisa com a letra N Então, por isso Talvez eu vou repetir algumas coisas Mas tudo bem, né? Uma letra boa Era a letra C E outra Chocolate Eu até encontrei Mas... Né? Mas tem coxinha O churrasco com carne Tem tudo, gente É perfeito a letra C Porque mal Porque eu não tirei a letra C Mas agora eu vou comer, gente Gente, agora eu vou jantar E vai ser um walk Com molho branco e brócolis Gente, eu vou fazer uma coisa bem aleatória Olha o que eu fiz, gente Arrumei aqui, ó É, a Nini tava aqui Fazendo o que? Arrumando a gaveta dela Essa e esta Coisas mais fofinhas Ficou muito legal, né? Aí eu vou tomar Nectar de uva Eu amo muito, então Agora eu vou comer E aí, Nini O que você tá achando desse desafio? Tudo com a letra N Então, não tá tão difícil Porque eu amo nhoque Eu amo motela E eu amo Nectar Que é tipo um suco Nectar é um suco, né? É um suco, mas É, é É Então, tá não, sabe? Eu amei, de sério, gente Eu nunca tinha provado Nhoque com molho branco O ruim é que não tá dando pra comer o açaí, né? Então, depois a gente volta Gente, o lanchinho da noite Já são 11 horas da noite O Lucas tá comendo Pépsis Pépsis E... E... E risoles E risoles E a Nini tá aí nos doces Na Nutella E no suco não Nectar Nectar Que é chique Que é chique Na Nutellinha ali escondidinha Só na colher Então, amanhã a gente volta Né? Gente, Nini acordou agora Férias Que horas? 11 horas da manhã Sim, gente O Lucas ainda está dormindo Preguiçoso Já que tá daqui Querendo comer Minha comida Mas não pode Porque é chocoyage Então, eu vou comer de novo O mesmo café da manhã Mescal E co... É... Negresco Cucu Que tá bom Isso, né? Negresco Cucu, tá? Então Última refeição, né? Uhum Então, desafio cumprido Comendo tudo com a letra N Não foi Tipo, foi fácil Mas não foi tanto Porque a gente não encontrou Tanta coisa, assim Por isso a gente repetiu Algumas coisas e tal Mas é porque a gente não encontrou Então, eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Deixe muito like E coloque aqui nos comentários Se vocês querem mais vídeos Desse tipo De desafio De quatro horas Então, coloque aqui nos comentários O que vocês acharam Beijo Cangela E sobre as que te dizer Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.